Fala galera, aqui é o Balto do canal Balto Play, hoje com o jogo Wang Shark Evolution, tá um jogo aí sensacional que eu conheci lá no canal do meu parceiro Tubarão, se você não conhece o canal dele, Tubarão a Lenda, vou deixar na descrição, cara já é pro lá, então dá uma conferida, e se você não conhece esse jogo, galera, vou deixar link de download na descrição, primeiro link na descrição, download pra Android, pra iOS, esse é um jogo sensacional que só quando você joga, você começa a viciar, tá, porque ele é muito divertido, ele é muito da hora, quem não conhece é um jogo de Tubarão que você tem que comer, evoluir, tem Tubarão pra desbloquear, eu tô começando a jogar agora, né, então tô noob ainda, tô no começo, se quiser deixar a dica aí pra mim, deixa nos comentários, deixa aí também se algum de vocês estão jogando esse jogo, tá, então galera, eu tô aqui ó, tem uns peixinhos bem no inicial aqui ó, eu comecei com esse peixinho aqui, a gente tem que chegar no level 10, né, e 100%, né, que se a gente tiver evoluindo no level, e depois ele chega 100%, aí desbloqueia esse Tubarão, aí a mesma coisa, você vai, desbloqueia esse daqui, aí você vai, a mesma coisa, aí desbloqueia esse, e por aí vai, né, tem uns maiores aqui, né, tem uns aqui ó, que tá até invisível, ó, esse aqui já apareceu, né, mas não dá pra me obter ainda, porque eu tenho que desbloquear os outros, né, então aí ó, deixa eu ver, esse aqui vai até mostrar aqui pra mim também, né, que ó, tem vários Tubarões aqui, tem uns que nem é Tubarão, tem uns Godzilla, tem uns largato gigante, que parece mais uns dragão, dinossauro, tem aqui uns Tubarões especiais, é muito topzera, véi, olha esses Tubarões aqui, véi, que sensacional, né, ó, percebeu, e a gente, ó, olha o Tubarão robô, eu achei esse de fogo aqui que eu achei muito sensacional, só que ainda tá com gemas aqui, eu não tenho nenhuma pra isso, né, e ó, tem muitos aí, ó, esse fantasma aqui da hora, né, então cada Tubarão aí, galera, você vai liberar uma força diferente, eles são mais fortes, cada um come uma coisa diferente, é maior que o outro, né, então igual esse daqui, ó, se eu obter ele, ele já vai comer uns dois bichinhos aqui que o outro não come, já vai ficar mais forte, mais rápido, né, e a gente pode evoluir ele também, né, a gente tem aqui, ó, evoluir não, equipar, né, tem vários equipamentos aqui também, ó, eu ainda não tenho nenhum, tá, não tenho nenhum ainda, porque eles vão dando habilidades diferente aí para nós, que depois a gente vai ver eles aí, né, então é muita coisa aqui, véi, você tá doido, né, e a gente compra ali com ouro e as geminhas ali, né, o diamantezinho ali, e você libera jogando, tá, então leve ali, você evolui leve jogando, você ganha moeda jogando, ganha ouro jogando, ou então você pode clicar aqui, ó, nesse mais da moeda aqui, e a gente pode, quem quiser comprar, pode comprar aí, né, de boa, né, tanto ouro quanto as gemas, né, e a gente pode ver grátis, né, vocês podem ver aqui, ó, pelo anúncio, né, então se você quiser ganhar é gema e diamante, você vai vendo anúncio, você vai ganhando ali também, porque você tá comprando o próximo dinossauro, não, tubarão, tem uns tubarão, um gigante aqui que premiar dinossauros, né, então vamos dar uma jogadinha aqui, ó, vamos passar um pouco de vergonha aqui, porque eu tô aprendendo o jogo ainda, hein, vamos lá jogar, eu tô aqui com tubarão martelo aqui, ó, que comparado ao primeiro que tava, porque o primeiro era devagar e não comia quase nada, esse aqui tá até top, viu, tá até da hora, tá da hora, tá da hora, tá, 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 a gente pode andar aqui, ó, aqui a barra verde ali é a nossa vida, tá, embaixo ali é o turbo, ó, se eu apertar aqui, ó, o turbo ele vai um pouco mais rápido e depois acaba, tá, então verde ali é a nossa energia, é a nossa fome, tá, se a gente ficar sem comer, aquilo ali vai abaixando, né, então a gente tem que pegar aqui, ó, comer uns peixinhos aqui, pra gente subir essa paradinha ali, a vida, ó, aqui, ó, tem esses dourados aqui, ó, a gente ganha uns dinheiro, hein, será que eu vou comer um ali, eu comi um ali, esse cara é rápido demais, velho, tá rápido demais, a gente tem várias situações aqui que ele come até gente, ele come uns pescados aqui, ó, come o tubarão martelo aqui, né, e nesse daí, nessa comer lança aqui, a gente vai evoluindo, ó, pra essas minas ali, ó, se eu for ali, aí você explode em mim, ó, tira muita energia, né, então a gente vai ganhando ponta ali, a gente vai ganhando, é, gema, a gente vai ganhando ouro, a gema é mais raro de achar aqui, né, e a gente vai, é, evoluindo o level, né, do tubarão, ali, ó, pode ir aqui, ó, aí, ó, também a porrada aqui, ó, com meu nadador, com meu nadador, ó, eu tô atacando a praia, ih, não consegui atacar a praia, não, desce daí, desce daí, ó, ó, tá rolando, véi, sai daí, ó, desce, 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 aí, ó, meu tubarão agarrou, 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 ó, essas águas aqui, ó, comi o bichinho ali, ó, ó, ih, tem uns barco que a gente pode entrar, é muito sensacional, é muito divertido, ó, tem uns nadador aqui, ó, ó, só que eu não posso ir neles, porque esse tubarão aqui não dá, né, ó, agora eu liberei um negócio do ouro aqui, ó, que todo mundo vira ouro, e não aproveitei, né, essa foca aqui, ó, as focas ficam mordendo, véi, solta o balta, véi, aí, ó, as focas eu morde, mas a gente consegue pegar elas, né, e quando enche aquele negócio de ouro ali embaixo, ali, ó, fica todo mundo de ouro, ó, não comi o nadador, aí tem o tempo ali do ouro ali, que a gente pode comer, né, pra gente, é, pegar mais ouro, tem que ser rápido, ó, deixa eu ver se eu consigo matar alguém aqui, ó, ó, tô invadindo a praia, ih, a bomba na praia, véi, será que eu consigo pular ela? Ih, fui nela, hein, cacetada, eu quero ir na praia, ó, o nadador aqui, ó, fugindo, ih, ataque de tubarão, ih, esse cara saiu correndo, esse cara saiu correndo ali, né, então aí, como eu falei, né, eu sou iniciante aqui ainda, a gente vai aprender, ainda não tem habilidade, agilidade aqui, ó, a gente vai pegando o jeito aqui, né, por enquanto aqui a gente tá conhecendo o game, né, pra mostrar aí quem não conhece, quem é que gosta, deixa aí nos comentários o que você acha, ih, eu bati a cabeça ali, lembrando que link de download, galera, na descrição, pra Android e pra iOS, ó, agarrou, véi, ele fica agarrando, Android e pra iOS, um jogo leve, muito divertido aí, topzera, vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, 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 já comi as uns aqui, ó, vamos comer outros aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo atacar aqui, ó, ó, vem cá, vem cá, vem cá, ó, ó, comi, ó, o ouro, corrida do ouro, corrida do ouro, caraca, véi, eu dou muito mal nessa corrida do ouro aqui, ó, que eu não consigo comer muito isso aqui, hein, ó, ó, e esse, opa, esse negócio ali, ó, joga, gente lá pro alto, ó, ó, não sou senhora, eu fui lá nas estrelas, caraca, tem um avião atirando em mim, tem um avião atirando em mim, ó, aí sai, eu não sei se isso aqui é foca mesmo, ó, que que é isso aqui, ó, aí eu vou comer esse bicho, ó, ó, comigo, comigo, vou lá em cima, vou lá, vou lá, vou lá de novo, vou lá de novo, aí tem vezes que tem uns trens que a gente pode pegar aqui, ó, a gente tem a ganhar as gemas aqui, ó, opa, 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 ó, ih, rapaz, que que é isso? Vamos ver aqui, essa praia aqui, a praia que não tem ninguém, hein, ó, ó, vou comer o banhista, aí cara, opa, vai, 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 sai daí, vai, sai daí, beleza, vamos morder, vamos morder, vamos morder, vamos lá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, ó, ai, explodindo, nossa senhora, tirou, foi muita vida do Balta, velho, você tá, ai, ai, caraca, o Balta vai tá dando mole demais, velho, ai, nossa, olha que tanto, olha, só campo minado, campo minado, eu tenho que achar os peixes aqui pra comer, senão eu vou morrer, deixa eu achar os peixes aqui, ó, aí, comei, 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 beleza, ó, tinha um veneno ali, veneno, ó, corrida do ouro, corrida do ouro, agora todo mundo do ouro, ó, então os caras, ali, um jet ski ali, ó, vou comer todo mundo, tô comendo, caraca, vou derrubar todo mundo, ó, peguei um trem ali, que eu nem sei o que aqui é ainda, ó, banhista ali, ó, banhista ali, ó, ai, fugiu, velho, fugiu, velho, ó, aqui, ó, peguei outro aqui, ó, comei, comei, o cara foi do outro lado da dona, velho, sai daí, tubarão, caraca, velho, vai, 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 ó, caraca, velho, eu tô apertando o trem errado aqui, ó, comecei, comei, ah, fugiu, ó, a mulher, a mulher, a mulher, sai, sai, eu corre não, ela não corre não, bacana, deixa eu comer mais, mais peixinho aqui, ó, senão, senão eu vou morrer de fome, eu tô dando mole aqui, tô dando mole, eu devagar, tô devagar, tô devagar, comi, ó, tem que abrir isso aqui, eu adoro conhecer os banhos, comi, comi, a foca não sai da minha, da minha, atrás de mim ali, ó, beleza, sou do mal mesmo, hein, isso aqui é tubarão do mal, velho, agora você vai ver, ó, você me agarrou, caraca, me agarrou de novo, velho, peixinho safado, velho, peixinho safado, ó, tem alguém gritando ali, hein, vamos lá, vamos lá, vamos caçar mais peixinho aqui, ó, caraca, os peixinhos estão atacando bolta, velho, caraca, velho, tá vindo com só tubarão aqui do mar, eu mando nesse mar aqui, velho, vai atacar o bolta não aí, ó, morreu aqui, ó, vamos pra cá, vamos pra cá, o mapa aqui é muito grande, velho, o mapa é bitela, as minas ali, as minas ali, tem uns tubarão que come essas minas, né, nossa, eu só dei essa cabeçada, mas não é o caso do meu, no caso do meu morre, né, ali ó, corrente, opa, velho, corrente que tá me jogando pra frente, aí, 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 agora eu vou morrer de novo, meu Deus do céu, quase, hein, quase, caraca, velho, fui de dentada nesse bicho, e agora virou todo outro, todo outro, corrido pro ouro, corrido pro ouro, corrido pro ouro, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, mata esse tubarão todo, aí, aí, as minas, as minas, as minas, caraca, dei uma desviada ali que você tá louco, velho, mata esse bicho tudo aí, beleza, beleza, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó, vamos aqui, mata esse banhista, esse que é o mergulhador, come aí, come aí, come aí, come aí, come aí, opa, come esse bicho aí também, ó, o outro fugindo, ó, o outro fugindo, ó, o do ouro fugindo, ah, vai fugir aqui não, velho, vai fugir aqui não, hein, meu turbo aqui acabou, eu tô apertando, então, vamos lá, estamos aí, opa, opa, come aí, come aí, beleza, beleza, opa, e aí, estraiz, tô aqui, tubarão doido lá, que eu mostrei pra vocês que atira o fogo, nossa, aí, matou o balto, caraca, velho, que apelação, olha, juntou o tubarão, quem solta fogo, vamos de novo, vamos de novo, ih, eu não apertei, que dá, não, apertei tarde demais, e fomei, perdemos, né, então, a gente ficou aí, galera, um tempozinho, ganhamos um ponto, ganhamos um ouro, ah, rapaz, eu tava com o tubarão errado, galera, eu tava com esse, mas eu tenho esse daqui, que ele é mais forte, volta, foi com o tubarão errado, então, vamos dar uma jogadinha com esse daqui, ó, vamos dar uma jogadinha com ele aqui, ó, ele é mais forte que aquele outro lá, hein, que ele é da hora, esse daqui, ó, esse daqui, esse daqui já é, a energia dele é maior, né, ele é mais rápido, né, o turbo dele é mais de boa, olha, ó, esse aqui já voa mais, ó, opa, então, eu tô ali no level 6 dele, tá, então, opa, deixa eu só fugir dessas minas aqui, ó, já comi o tubarão martelo ali, né, então, se eu chegar aqui, ó, no level 110 dele e pôr no 100%, aí libera o próximo tubarão, né, só que a gente tem que pegar as moedas lá, né, tem que pegar as moedinhas aqui, ó, aqui, ó, esse aqui já come todo mundo, esse aqui já é mais zangado que o outro, ó, esse aqui já é mais apelão, ó, esse aqui já é mais rápido, ó, ó, corredor, 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 ó, va lá, va lá, va lá, ó, já peguei o camarada ali, essas focas chatas, olha aí, vai, para de comer a rabo do tubarão aí, vai, iaiai, iaiai, olha, isso, ó, aqui, aqui, ó, ai, cara, aqui, ó, muita aqui, você tá doido, velho, tem muita aqui, ó, o cara tirando a pão, aí tá na gaiola ali, ó, não é que a gaiola ali eu não consigo, meu tubarão é fraco, e não precisa ir quebrar com a gaiola ali não, hein, então vamos sair quebrando, aqui. Ó, vamos comer aí, comer aí, comer. Ó, ó. Ih, caraca. Para de morder o Balta, hein? Ih, nossa senhora, matou o Balta, véi. Uma explosão, não, vamos ver o anúncio aqui. Então, voltamos aqui, ó. Porque aquela bomba ali, ó, pegou o Balta de jeito ali, né? Pegou o Balta de jeito. É pra ela que o Balta tá, tá, não tá, tá prendendo o jogo ainda. Ele tá prendendo. E link de download na descrição pra Android, pra iOS, se você ainda não jogou esse jogo, galera, ele é muito divertido, tá? Muitas pessoas podem olhar o jogo e falar assim, ah, o jogo não tem muita graça, mas na hora que você joga, sério, você joga umas duas, você começa a viciar. Aqui, ó, aí, caraca. Ó, os caras ali com medo. Fugiu do ataque do tubarão, né? Tem uns tubarão que andam ali também, é topzera. Aqui, ó. Vou comer isso daqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Caraca, eu tô jogando aí pra frente, ele tá lá. Ih, vou te comer, véi. Ó, cara, o cara sumiu. Caraca, o cara sumiu, véi. Eu gosto de atacar a praia. Ó, ó, ali. Aquele barco, será que ele que barco dá pra ir? Ó, deixa eu ir ver aqui, ó, que minha energia tá acabando. Eu quero comer peixe aqui, ó. Ó, comer esse peixe aqui. Caraca, ó, ó, eu quero comer um tubarão aqui. Ih, vai me matar, vai me matar. Essas foca... Não sei se é foca mesmo, mas é chato. Nossa, o senhor, aqui é submarino doidão de novo. Submarino doidão de novo. Vem cá, ó. E ele enche isso aqui, enche pra cacete, hein. Um pro fundo aqui, um pro fundo. Caraca, véi. Só esses bichinhos chatos. Vem cá, eu vou comer vocês. Ó, ó, me pegou de novo. Me pegou de novo. Solta aí, véi. Eu vou comer. Aí, ó, comi. Ó, o outro ali, ó. O outro é do ouro. Vou comer. Aí... Nossa, eu tenho outro submarino aqui. Caraca, véi. Vamos embora, vamos embora. Submarino tá... Ih, me matou. Ah, caraca. Nubei demais. Mas, galera, é isso daí. Muito sensacional o jogo. Link de download na descrição. Deixem nos comentários o que vocês acham. O que vocês jogam. Ou o que que é. E eu vou dar mais uma aprendida aqui. Liberar mais um tubarão. Se gostou, deixe seu like. Eu sou o Balto. Beijo no próximo.